Conselho de Ética vai analisar casos de Flor de Lis na terça-feira. O presidente do Conselho de Ética da Câmara, Juscelino Filho, do DEM, pautou para terça-feira o início da análise do caso do deputado federal Flor de Lis do PSD, acusada de ser a mandante do assassinato do marido Anderson do Carma em 2019. A representação contra a deputada só chegou ao colegiado nesta terça-feira, 19 de fevereiro, embora tenha sido aprovado em outubro do ano passado. O caso ficou parado, não foi encaminhado. Só agora o processo ganhou numeração, em fevereiro de 2021. A primeira representação deste ano é contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Juscelino Filho disse à CNN que, assim como fará em relação à Silveira, vai pautar o caso de Flor de Lis na terça, para poder designar relator e dar fluxo a ele. Vamos instaurar o processo contra a deputada Flor de Lis na terça-feira, para poder designar relator e dar fluxo a ele, por se tratar de um caso grave e de grande repercussão nacional. Reitero que tentaremos dar celeridade às respostas que todos esperam, sempre respeitando o regimento interno da Câmara e o nosso Código de Ética e Decoro Parlamentar, disse Juscelino à CNN. A notícia em primeira mão foi dada pela CNN Brasil. Já o corregedor da Câmara, o deputado Paulo Bengston, do PTB da Paraíba, que foi o responsável por analisar o caso da deputada Flor de Lis, antes de encaminhar ao Conselho de Ética, destaca que o retorno dos trabalhos do colegiado darão retorno à população sobre o comportamento dos parlamentares. Finalmente, todos os casos que estão no Conselho de Ética vão andar. Não apenas os casos de Flor de Lis e do Daniel, mas todos os que estão parados durante a pandemia terão conclusões e devidas punições para todos os deputados, diz Bengston, que teve 45 dias para resolver a sua parte que cabia no processo de Flor de Lis, mas a resolveu em somente 15. Penso que quem ganha com isso é a Câmara e a sociedade brasileira de forma em geral. Temos que punir aqueles que erraram e exaltar aqueles que continuam fazendo o correto. O Conselho de Ética serve para isso, afirmou o corregedor. Os parlamentares do Conselho de Ética possuem um regulamento próprio. O colegiado deve apurar os fatos e assegurar ao representado ampla defesa. O parecer do relator que sugere a aplicação ou não da penalidade é discutido e votado pelos demais membros do Conselho. E após a votação, o deputado denunciado ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. A Câmara tem 90 dias úteis para deliberar sobre a representação pela perda de mandato a partir da instauração do processo no Conselho de Ética. Se decorrente destes fatos ou não, vale lembrar que esta manhã mesmo, a assessoria da deputada afirmou que Flor de Lis teve um mau súbito e por isso não participou de votação sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, onde a Câmara manteve por 364 votos a favor e 130 contra e três abstenções à prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. A assessoria de imprensa da deputada federal Flor de Lis afirmou que ela não participou da votação sobre a prisão do deputado bolsonarista nesta sexta-feira porque teve um mau súbito. A assessoria postou em suas redes sociais a seguinte declaração. Por força de todo o nervosismo com minha situação jurídica e política atual e do estresse que o momento me ocasiona, fui tomada por um mau súbito. Ainda sequelas de um AVC que me obrigou a buscar ajuda médica no dia de hoje. Ainda não me foi possível participar da votação sobre o deputado Daniel Silveira, diz Flor de Lis em nota. Ainda em nota, a deputada afirma que se declara firmemente na trincheira daqueles que defendem e respeitam o Estado Democrático de Direito e todas as suas instituições legitimamente consolidadas pela Constituição de 1988. Me coloco integralmente em respeito a todos os procedimentos que levam à realização da democracia e justiça. Para nossa nação, tenho fé nesta justiça, no povo e principalmente em Deus. Confio que a casa será fiel a esses princípios e saberá construir a melhor política para este país. A Câmara dos Deputados manteve por 364 votos a favor, 130 contra e 3 abstenções à prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante na última terça-feira após ter publicado um vídeo insultando de forma violenta ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF. Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público Estadual de ser a mandante da morte do marido pastor Anderson do Carmo, assassinado em julho de 2019. A deputada, no entanto, não foi presa em razão da imunidade parlamentar, que só permite a prisão de parlamentares em flagrante e por crimes inafiançáveis. Ela é monitorada por tonozeleira eletrônica. No entanto, Flor de Lis, assim como Daniel, também poderá perder seu mandato em decorrência de um processo no Conselho de Ética da Câmara. No qual é acusada de quebra de decoro parlamentar. A representação da mesa diretora da Casa contra Flor de Lis está parada desde o fim de outubro do ano passado, uma vez que o Conselho de Ética não estava em funcionamento. O presidente do Conselho de Ética, Juscelino Filho do DEM, informou nesta sexta-feira que as atividades serão retomadas na quarta-feira e será dada prioridade à tramitação do processo contra Daniel, também por quebra de decoro parlamentar. A representação da mesa diretora da Câmara contra Daniel chegou ao Conselho na última quinta-feira. E Juscelino também já marcou definições sobre a retomada da tramitação sobre o processo contra Flor de Lis, que será nesta terça-feira. Segundo o portal da Câmara, o colegiado deve reunir a partir das 14h30 de forma virtual. Os trabalhos do Conselho de Ética ficaram suspensos em 2020 em razão da pandemia de Covid-19. Depois da prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, foi determinada a reativação do Conselho. A representação contra Flor de Lis foi elaborada pela mesa diretora da Câmara e apresentada formalmente na última sexta-feira, dia 19 de fevereiro. O próximo passo deve ser a escolha de um deputado para relator do caso, depois de votação no Conselho. Se instaurado o processo, o plenário da Câmara decide sobre a perda de mandato. A deputada é acusada de matar o próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, que foi morto a tiros em junho de 2019. Protegida pela imunidade parlamentar, a deputada federal não foi presa e hoje é monitorada por tornozeleira eletrônica. A deputada alega inocência. Seis de seus filhos e uma neta já estão presos e aguardam julgamento em regime fechado. A deputada conta com a imunidade parlamentar para responder em liberdade. Legenda por Sônia Ruberti